Ó, vem cá, eu vou te contar um segredo pra ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. É só comprar na baixa e vender na alta. Maravilha! Descobri o segredo! Será que é tão óbvio assim? Se é óbvio, por que não tá todo mundo ganhando dinheiro na Bolsa de Valores? Se todo mundo já sabe o segredo? Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar. Eu vou te impedir de cometer um erro que eu cometi durante três anos. Eu perdi muito tempo, energia e dinheiro. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciano Fernandes. Eu quero te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. Tanto na parte de organização financeira, gastar menos, ganhar mais, desenvolver inteligência financeira, como na parte de multiplicar o seu capital por meio dos investimentos de uma forma adequada, íntegra e que funciona. Se você quer isso, inscreve nesse canal, porque é de graça! Dois vídeos por semana de graça pra você. Dá o like, que é de gratidão, e também encaminha esse vídeo para alguém que está perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, tentando comprar na alta e vender na baixa, que não dá certo. Mas eu não te repreendo por pensar assim, sabe por quê? Porque eu pensei, e todo mundo que começa na Bolsa, começa com esse sonho de ficar rico rápido, ganhar muito dinheiro. É só comprar na baixa, esperar valorizar e vender na alta. Só que o que acontece? Acontece que a Bolsa de Valores, no curto prazo, é imprevisível, é uma loucura. Ela muda pra cima e pra baixo conforme as emoções de milhões de pessoas. Imagina a emoção de uma pessoa, já é difícil de adivinhar, imagina de milhões de pessoas, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo todos os dias. Sempre tem gente tentando, tem iniciantes, tem caras mais experientes, todos estão perdendo dinheiro. Segundo estudos, 1% das pessoas que fazem isso, compram e vendem, compram e vendem, 1%, após 7 anos conseguem ter um valor razoável e dizer que estão ganhando dinheiro. Mas são os profissionais que se tornaram profissionais, largaram tudo o que estavam fazendo e então se dedicaram a estudar o gráfico. E mesmo assim eles perdem muito dinheiro, mas eles têm stops, eles têm técnicas pra não perder tanto dinheiro quando perde. Por quê? Porque ninguém, ninguém, grava aqui comigo, absolutamente ninguém consegue prever para onde vai a bolsa de valores. Você estuda gráfico, eu li livros, eu fiz cursos, eu me dediquei e eu passei 3 anos fazendo isso e eu só perdi tempo, energia e dinheiro e hoje eu poupo meus alunos disso. Hoje eu tenho uma estratégia que não é de comprar e vender, não é de comprar na baixa e vender na alta. Deixa eu te falar, nesse livro aqui, muito legal, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, você vai achar ele em inglês como Stocks for the Long Run, se você achar aí, é um grande livro de investimento, se você quiser ler, bem legal. E aqui traz vários estudos, um desses estudos que foram feitos é o seguinte, analisou-se, olhando pra trás, obviamente, se uma pessoa tivesse comprado na baixa e vendendo na alta determinado ativo, sempre acertando, o que é impossível, mas mesmo que fosse possível uma pessoa acertar, quando ela vai começar a subir, a pessoa compra, quando ela vai começar a cair, a pessoa vende. E aí, quanto que ela teria ganho? E comparou-se com uma pessoa comprando quantidades regulares desse ativo mensalmente ao longo do mesmo período. Se eu não me engano, foi 10 anos o período de estudo. Então, quem ganhou mais? Ora, você deve pensar, obviamente, é a pessoa que comprou na baixa e vendeu na alta. Eu sei que não é possível, mas se fosse, ela ganharia. Só que não! Quem ganhou mais foi a pessoa que comprou regularmente, mensalmente, sem falhar, consistentemente, ao longo de todos os meses dos 10 anos. Por quê? Porque, dá uma olhada nesse gráfico, você vai ver que a bolsa de valores sobe e desce. Há várias variações ali. Ela não sobe direto uma linha reta e cai linha reta. E nessas variações, há pequenas subidas e há pequenas descidas. Então, o que o estudo chegou à conclusão que eu quero passar pra você aqui? Que quanto mais tempo você fica fora da bolsa, esperando o momento certo de comprar ou de vender, você está perdendo essas pequenas variações de subida que fazem a diferença lá no final. Então, o que você não pode é ficar fora da bolsa. Você não pode ficar comprando e vendendo toda hora o seu dinheiro. Até porque você paga imposto de renda também, né? Dependendo do nível de compra e venda que você está fazendo, você vai pagar imposto de renda. Então, vai pagar taxas. E você mantendo o seu dinheiro lá, você não paga taxas. É como diz a máxima, né? Patrimônio é que nem sabonete. Quanto mais mudar de mão, menor fica. Então, é melhor que você deixe o seu patrimônio na bolsa de valores. Os grandes estudiosos da bolsa de valores já chegaram à conclusão. E os grandes investidores também chegaram à conclusão. E foi isso que eu mudei em 2018, que eu aprendi finalmente que a melhor estratégia da bolsa de valores é comprar ações de boas empresas e esperar. Como disse o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele disse assim, o grande dinheiro da bolsa de valores não está na compra e nem na venda, mas na espera. Outra grande frase dele foi que a bolsa de valores é um sistema que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, a grande dificuldade da bolsa de valores não é encontrar uma boa ação, comprá-la e esperar. Porque isso também é simples. A grande dificuldade está aqui, nos nossos mundos interiores, como eu falo. Na minha mentalidade, que não é de longo prazo. Na minha falta de consciência de um objetivo de vida, que eu tenho que ter um objetivo muito bem definido para aguentar até lá. E principalmente no meu controle emocional diário. Porque, eu não falei no início, mas esse compra e vende, compra e vende, além de não dar certo financeiramente, também não dá certo emocionalmente. Você fica cansado, estressado, desenvolve ansiedade, olhando o preço, olhando o gráfico todo dia. Se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Eu já passei e eu sei. E eu quero evitar que você passe. Então, a melhor estratégia que eu achei é analisar as boas empresas, escolher as melhores empresas para eu ser sócio, comprar essas empresas, a cada mês comprar um pouquinho mais delas. Se eu vou comprando mais delas, elas vão depositando mais dinheiro para mim, porque quando elas distribuem o lucro, eu ganho dinheiro. Então, mesmo que eu não venda a ação, eu ganho dinheiro, porque ela distribui dividendos para mim. Dividendos nas ações, aluguéis nos fundos imobiliários, que a estratégia é a mesma. Inclusive, os fundos imobiliários pagam mensalmente. Então, se eu vou comprando mais cotas, mais ações e eles vão depositando para mim mensalmente cada vez mais dinheiro, eu vou vendo a minha renda passiva aumentando. A cada mês, o dinheiro que vem dos investimentos para mim vão aumentando. E é assim que se chega à liberdade financeira. Quando esse valor que está caindo lá, ele passa a ser mais do que o dinheiro que eu gasto para viver todos os meses, eu e a minha família. Então, é isso que você tem que focar. Não importa se a bolsa está para cima ou está para baixo, você tem que continuar lá comprando boas ações, para não perder aquelas variações. E eu vou contar um segredo para você. Quando a bolsa está em baixa, fica mais barato para você comprar as mesmas ações que você já vinha comprando. Ficou mais barato. E então, você compra mais. Com o mesmo dinheiro, você consegue comprar mais. E se você compra mais, aumenta a sua renda passiva. Porque a sua renda passiva vai aumentar de acordo com o número de cotas que você tem. E não se a bolsa está para cima ou está para baixo. Esse foi o grande segredo que eu descobri. Eu estou te contando de graça aqui no vídeo. Mas, você quer aprender a aplicar melhor essa estratégia? Você quer ela mais esmiuçadinha, direitinho? Eu mostrando para você como montar uma carteira de investimentos? Ah, vai ter que comprar o seu curso? Não, de graça! Daqui uns dias eu vou fazer a série online Aprendendo a Investir. Que é uma série de três aulas, em três episódios, essa série de uma hora e meia a duas horas cada aula, onde eu vou ensinar, por exemplo, como abrir conta na corretora, como montar uma reserva de emergência e como montar essa carteira de investimentos. E também, a desenvolver esse controle emocional. Que eu falei aqui que é mais importante do que saber escolher quais ações você quer. É de graça! Vou deixar um link aqui para você se inscrever. Agora, daqui uns dias, 16, 17 e 18 de setembro. Tá bom? De graça, 8 horas da noite. Inscreva-se, entre no grupo do WhatsApp, pegue os PDFs que eu vou mandar lá e responda a pesquisa que a gente está fazendo ali, que é de graça. E você ainda ganha uma aula minha inédita que eu acabei de gravar de presente para quem responder a pesquisa. Tá bom? E você que está esperando para ser meu aluno no meu melhor curso Investidor Completo, nós estamos indo para a trigésima turma. Nenhum curso ruim chega em 30 turmas, tá? Nenhum curso ruim chega em 44 países com quase 31 mil alunos. Ninguém chega nisso, mas o Investidor Completo está chegando, está chegando com integridade, entregando transformação. E se você quer ser meu aluno na turma 30, dia 19, um dia depois da série online, eu vou abrir as inscrições, tá bom? Com um presente no valor, ali um valor mais baixo somente no dia 19 e também bônus para os primeiros inscritos, tá bom? Aguarde que você vai ser meu aluno ainda este mês, tá bom? Então vou deixar o link aqui para você se inscrever. Espero que você pense nisso. Entenda de uma vez por todas que você não vai acertar. Se você quiser tentar, tente, vá lá, perca dinheiro e depois volte. Espero que você não faça isso, mas se você quiser, fique à vontade. Eu já tentei e não dá certo. Comprar na baixa, vender na alta, você não vai acertar, tá bom? Você comprou e aí ela começou a cair. Aí você vendeu e ela subiu mais um pouco e você se lamenta. Ah, eu sei bem como são essas sensações. Agora me conta, você também já tentou fazer isso? Comprar na baixa, vender na alta, tentar acertar e perder o dinheiro? Me conta aqui, vamos chorar junto aqui nos comentários, tá bom? Pense nisso, aprenda a investir com estratégia na Bolsa de Valores. Seja inteligente, eu vejo você no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau!